Eu vou ler hoje um documento que eu recebi da CNBB, artigo com o título Proteção Social Sem Lógica Mercantil, de autoria de Dom Reginaldo Andrieta, Bispo de Ocesano de Jales. Dom Reginaldo Andrieta, Bispo de Ocesano de Jales, assina o artigo Proteção Social Sem Lógica Mercantil sobre a reforma da Previdência. Até o Papa assina esse artigo com certeza absoluta e, por isso, a CNBB endossa o que ele aqui diz. O projeto de reforma da Previdência Social tudo indica que poderá ser votado na Câmara dos Deputados tão logo, palavras aqui dos bispos, se concluam as negociações do Executivo com o Legislativo. Destaque aqui, na forma, entre aspas, de compra de voto, por meio de cargos e emendas parlamentares e sabe lá o que mais. Esse projeto reduz direitos constitucionais e ameaça, diz aqui o Bispo, a vida de milhões de brasileiros, de modo especial os socialmente vulneráveis. A Constituição de 88, eu fui constituinte, ainda em vigor, assegurou um sistema avançado de proteção social, conquistado a duras penas pela classe trabalhadora, no bojo das lutas pela redemocratização do Brasil. Eu estava lá, eu acompanhei passo a passo. Até um dos dizem, o senador Sérgio, que precisava de sessão, que nós não teríamos assinado, que o PT não assinou. Bobagem. Todos os partidos assinaram. Eu tenho foto do lado do meu filho, que hoje está com quase 30 anos, e ele um moleque na época, onde eu estou assinando a Constituição. A classe dominante, diz o Bispo da CNBB, jamais aceitou esse e outros avanços que colocamos na Constituição. Em última instância, apenas asseguram as bases para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e justa. Lá, eu debati com o Centrão, me lembro, Jabas Passaguinho e tantos outros, mas dava para dialogar, para conversar, e avançamos nesse texto que aqui estamos defendendo. Aí, lembro, Bispo, o congelamento por 20 anos dos gastos com programas sociais e a recente reforma trabalhista fere gravamente nossa Constituição cidadã. Agora, a proposta da Emenda Constitucional 287, que reforma a Previdência Social, ou que acaba com a Previdência Social, se for aprovada, dificultará o acesso à aposentadoria de milhões de trabalhadores rurais e urbano. Reduzirá drasticamente o acesso ao benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial ao idoso e a pessoas com deficiência. Cortará pela metade as pensões de viúvas e viúvos? Os argumentos utilizados para essa reforma previdenciária são enganadores e mentem na televisão. Olha, quando eu vi um comercial, eu tinha que rir para não chorar, né? Então, o cidadão pergunta, mas a idade mínima vai aumentar? Aí, o outro diz, não, não vai. O homem, em nome do governo, diz, não vai aumentar. Como que não vai? A mulher vai aumentar 10 anos e o homem 5 anos. Argumentem, mas não mintam. É muita cara de pau ir para a televisão e não dizer o que eu estou dizendo aqui. Hoje, a mulher para se aposentar é 30 anos, passará no mínimo para 40. O homem é 35, passará para 40. E a idade? A mulher vai aumentar 7 anos a mais. Hoje é 30. Vai passar? A mulher, me enganei ainda, é pior ainda. A mulher, hoje é 30, vai passar para 40. O homem é 35, vai passar para 40. Significa que a mulher será grande e prejudicada. Nós que falamos que a mulher é tão discriminada nesse país, essa proposta que o governo, agora, mandou, que é outra reforma, que eu não estou entendendo que não vai passar pela comissão especial e quer ir botar direto no plenário, é outra reforma. Quem mais perde é a mulher com essa reforma. Causa espanto. Não, eu lembro aqui que essa constatação que a Previdência é deficitária é falsa. O déficit alegado é falso. Os números são manipulados. Aí diz ele, essa constatação foi feita, essa constatação, pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Social, que eu presidi. E Elio José foi o relator. E que a base, inclusive do governo, os senadores, aprovaram por unanimidade o nosso relatório, o relatório da Comissão. Teve um voto contra. Causa espanto. Um dos argumentos utilizados, segundo ele, pelo Presidente da República para a reforma que o brasileiro, daqui a pouco, viverá sempre 40 anos. Presidente da República, mostra que você não votou com a verdade. E me diga um país do mundo, um, pode ser de primeiro mundo, onde homens e mulheres vivem 140 anos. Um país do mundo e uma pessoa que esteja com 140 anos. Nós somos de terceiro mundo. Todo mundo sabe que no primeiro mundo as condições sociais, econômicas, saúde, educação, em todos os sentidos, são muito melhores que o Brasil. E lá eles não vivem 140. Como é que nós vamos viver 140 anos aqui? Nossa lei magna está sendo assim mutilada. Em consequência, os pobres, já crucificados, como diz sempre o Papa, estão sendo ainda mais sacrificados. Com o desmonte descarado do sistema de proteção social, instaura-se assim a barbárie no Brasil. Perde-se a civilidade. O governo de plantão, que é que o Estado adote a política de Pilatos, esse lavou as mãos na condenação de Jesus. Trata-se da política de Estado mínimo, que se exime de suas responsabilidades de proteger, sobretudo, os mais desvalidos. sim, eu me lembro, eu falei aqui um outro dia, de fato, Pilatos lavou as mãos e deixou que Jesus fosse crucificado. O que o governo está pedindo aqui é que o Congresso lave as mãos, entregue a população, pague o sacrifício e tem que, mais uma vez, pagar as contas da Previdência, que já pagou. Quem não paga são os grandes devedores, JBS, bancos. Eu ouvia todos na CPI e todos diziam, devo, não nego, não pago, estou discutindo e estou esperando uma nova, um novo resfício onde serei perdoado em grande parte da dívida. O povo, como eu digo sempre, senador Sérgio, presidente, não paga a luz para ver, não paga a água para ver, compra um carrinho e não paga, compra um apartamento e não paga, compra uma terrinha e não paga, compra um trator e não paga, tiram. E os grandes devedores não pagam e fica tudo por isso mesmo. O grau de respeito à dignidade humana de uma nação deve ser também medido por seu sistema de proteção social que com essa reforma acaba. A doutrina social da Igreja é clara na definição do papel do Estado de salvaguardar os direitos sobretudo dos mais pobres. Garantido, por exemplo, o acesso a um sistema de proteção social que não esteja submetido à lógica mercantil, afinal, proteção social deve ser comprada? Claro que não. Um sinal muito particular de respeito humano é a proteção às pessoas idosas a ser garantida, especialmente por uma aposentadoria justa e não, como eles querem fazer, de entregar para o sistema financeiro a nossa previdência. O sistema financeiro que são os grandes devedores, eles que não pagam, eles não pagam por gosto, que é para ver se quebra e eles tomam conta. Clamam aos céus o desprezo sofrido por elas. O Salmo 79,1 traduz sabiamente o clamor do idoso, não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando forem acabando as minhas forças. É isso que o governo está fazendo e é isso que o bispo aqui diz. Não é eu que estou dizendo, é o bispo, estou lendo o documento do bispo. O livro de Levítico, 19,32, exorta, levante-se diante de uma pessoa de cabelos branco e honre o ancião. Que tal, então, levantarmos-nos em respeito às pessoas idosas de hoje e de amanhã? Que seja um levante popular, evidentemente pacífico, mas que se faça um levante contra essa reforma. Diz o bispo, que tal, por exemplo, e essa é a decisão da CNBB, distribuirmos ostensivamente santinhos com nomes nas igrejas, nos bairros, nas construções, no campo e na cidade, com nomes, fotos e partidos políticos dos legisladores que votarem a favor dessa reforma da Previdência, denunciando-os em seus currais eleitorais. É o que diz a igreja. Só que eu vou além. Eu queria muito que não fosse a igreja católica. Eu queria que fosse um verdadeiro culto ecumênico. Queria dizer uma atriz africana, espírita, evangélico, não importa qual a linha de cada igreja evangélica, ateus, estudantes, trabalhadores do campo e da cidade, enfim, idosos, claro, distribuindo folhetos por todo o país, usando a internet, as redes sociais. Isso não pode ficar assim. Eu não acredito que eles vão ter a cara de pau de querer aprovar essa reforma. Aí diz, por final, o bispo, Davi, Davi venceu Golias com uma simples funda. A força dos fracos está nas ações simples e contundentes e coletivas, eu diria. alguém já disse, o povo talvez não saiba a força que tem. Eu sempre falo da história do voto. Tem um poema que é de um ex-governador gaúcho, o seu colares, que ele diz, tua arma, teu voto, tua arma, teu voto, está ao alcance da mão, ali que você fará a verdadeira revolução. Tua arma, teu voto, está ao alcance da mão. Faça a revolução. A revolução da paz, da igualdade, da justiça, da não violência e que aponta para a educação. Eu poderia aprofundar mais, senhor presidente, os dados sobre a CPI da Previdência? Essa semana ainda que passou, eu votei favorável da anistia a prefeitos prefeituras, estados e o DF a uma dívida junto à União porque o governo também se convenceu porque tinha vetado, depois recomendou a derrubada do veto porque ele viu os números da CPI e a CPI provou que a Previdência é supergavitária. São bilhões e bilhões. Eu vou deixar o documento junto à mesa. só um deles, por exemplo, porque o meu tempo já está terminando, só a DRU, senhor presidente, retirou da Previdência entre 2000 e 2015 em torno de 620 bilhões. se você atualizar valor atualizado pela taxa SERIC, sabe quanto que dá aqui? Só aqui, dá um trilhão e meio que devia estar num fundo. Depois, se você pegar ainda as anistias, o que não foi cobrado, os refis, enfim, o desvio do dinheiro da Previdência para outros fins dá quase 4 trilhões. Está no relatório, está lá, acontece em o relatório, diga que não é verdadeiro. Aí eles pegam, não, mas eu peguei só o último ano. A Previdência é como se fosse um fundo, é um banco social. Pegue últimos 20 anos, pegue últimos 15 anos, pegue os últimos 10 anos, pegue os últimos 30 anos, se quiser, senão vai dar trilhões, trilhões que deviam estar depositados. não está porque o dinheiro foi desviado. E o triste disso tudo, senhor presidente, é que eles querem cobrar de novo do trabalhador, aquele que paga do seu salário religiosamente. É só ele que vai pagar, só ele que será penalizado. Esse papo fugado dos grandes é outra mentira. Já tem uma lei aprovada aqui, eu dizia 5 anos, faz muito mais do que isso, que diz que quem entrar no serviço público desde que a lei foi aprovada, foram 7, 8 anos, todos se aposentarão com o regime geral da Previdência, que é em torno de 5.500. Todos. Quem não quiser vai ter que ir para a aposentadoria complementar, aí vai pagar a parte. Então, vão atacar quem? Vão atacar a cúpula do Executivo? Claro que não. Eles se aposentaram com 50 e poucos anos, com 25, 30 mil reais cada um. Vão atacar a cúpula do Congresso? Claro que não. Vão atacar quem acumula aposentadorias de 20, 30 mil cada uma? Chegam a ganhar 50 mil? Esses não atacam. Só quem atacar mesmo é da classe média para baixo. Senhor presidente, eu estou deixando aqui os meus documentos e já deixei em outro dia um relatório total da CPI e da Previdência. Eu, me permita que eu diga, senador Valdir Raup, Vossa Excelência me autorizou a dizer que nessa reforma não vota. Muitos senadores estão dizendo isso. Eu espero que a Câmara dos Deputados também haja dessa forma. Que é inadmissível, senhores e senhoras, que a gente vai tirar de novo dos que mais precisam. E outra coisa que eu acho também vergonhosa é como atacam agora os servidores públicos. Propaganda paga? Paga por quem? Pelo povo brasileiro? Quem é que paga propaganda na TV? Propaga ali 90 milhões recentemente numa sessão do Congresso para pagar propaganda. Só faltam dizer que servidor público é tudo vagabundo. Porque eles dizem não ganham bem e não trabalham. Mas o que é isso? Aqui os funcionários do Senado, para mim, todos trabalham. Do judiciário eu trabalho. Do executivo eu trabalho. E a lei já limitou. Quem entrou nos últimos sete, oito anos só entra ganhando o teto do regime geral. Não vão querer tirar o direito adquirido daqueles que fizeram concurso também. Aí não dá. E sabem que os servidores pagam sobre o total do vencimento. e eles são os únicos que pagam para o resto da vida. Nós outros, nós outros, incluo os parlamentares, depois de aposentados não pagam. Os servidores que vocês estão chamando todo dia de vagabundos, e claro que eles estão indignados, eles pagam para o resto da vida. Passou o teto dos 5.500 por aí, eles estão pagando para o resto da vida. então vamos pagar de brincadeira, vamos fazer um trabalho sério. Eu recomendo, eu sei que o presidente está hospitalizado e espero que ele se recupere, não sou daqueles que fica da política do quanto pior melhor e nem de prendo, mato e arrebento, quero que você se recupere e quando ele voltar então, recolha essa reforma. Foi muito infeliz, vem a infelicidade da reforma trabalhista. eu tinha já dito que não ia dar certo, aprovaram, está aí, quase mil emendas, 967 emendas numa medida provisória que vocês mandaram para tentar ajeitar a lambança que ficou a tal de reforma trabalhista. O que vão fazer agora? Vão fazer uma outra reforma? Eu me antecipei e criei uma comissão especial porque eu sabia que não ia dar certo e estamos discutindo o Estatuto do Mundo do Trabalho. Na Previdência vocês vão fazer a mesma coisa. Da forma que foi construído e ligando as duas, vocês vão quebrar a Previdência. Já pensou os netos de vocês, bisnetos, dizer e contar a história que no Brasil tinha uma Previdência saudável, que era só uma questão de gestão, de combate à sonegação, à corrupção e não permitiu o desvio do dinheiro para os nossos fins e vocês têm que dizer que vocês quebraram ela. Como rasgaram a CLT também, botaram no lixo a CLT, que veio desde a era Getúlio até hoje. Mas vamos falar e termino com a Previdência, o presidente, fazendo o apelo em nome da democracia, da justiça, da paz, inclusive, que vai criar um conflito muito grande. Deixem que um governo eleito em 2018 pela via democrática, seja quem for, ele que se debruce sobre a reforma da Previdência e se debruce também sobre a esculombação que ficou no mundo do trabalho. Um governo eleito pelo voto direto com certeza terá muito mais capacidade e respaldo do povo para fazer a alteração que entender adequado, claro, passando pelo CRIVA do Congresso. Presidente, você deve estar no hospital, talvez esteja me vendo nesse momento. Você foi presidente da Câmara e eu fui um do secretário da mesa. Muitas e muitas vezes sentamos na mesma mesa, tomamos o mesmo cafezinho, comemos a mesma bolachinha que será dado para o tempo agora também e discutimos inúmeros temas. Eu nunca vi você fazer lá o que você está fazendo aqui. Nunca vi. Como é que alguém com a idade avançada pode ir mais para a linha do mal que do bem? É para a linha do mal. Eu quero, claro, que vocês se recuperem e mandem, recolhem essa reforma da Previdência. Repito, 2018 está aí, novo Congresso eleito, presidente eleito, cada um apresente seu candidato, cada partido vai apresentar o seu e o que for vitorioso vai ter a responsabilidade de responder o país. A situação da educação como está hoje, a situação da saúde, a situação da segurança, a situação da própria habitação, do saneamento básico, das rodovias, está tudo um caos. eu sou apaixonado pelo ensino técnico. Foi lá que eu escrevi a minha vida e por isso cheguei aqui. Os institutos estão tudo fechando, não tem dinheiro para manter os institutos. As universidades estão aqui toda hora de pires na mão pedindo emendinha agora de parlamentar para se manter, coisa que eu nunca vi com 31 anos que eu tenho nessa casa aqui no Congresso, quatro anos lá, senador Sérgio, e dois mandatos aqui, nunca vi isso. eu sempre mando as minhas emendas para todos os municípios do Rio Grande, são 497, numa visão republicana é dois municípios por mandato. Então, num ano, num mandato eu mando para 100, no outro mandato eu mando para mais 100 e aí por vai. É duas emendas por mandato, para cada município porque são quase 500. E não interessa o partido que está lá, interessa que eu estou mandando para o povo. Agora, os prefeitos vêm e me pedem. Paim, eu sei que o teu critério é justo, tu manda para todos os municípios, no mínimo duas emendas, mas agora o Instituto está fechando. A UERG está com problema, a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, as universidades estão com problema, os hospitais estão pedindo emendas de bancada porque a parte da União não está mais indo para os Estados. Mediante essa situação de caos que se instalou no país, vamos, pela via democrática, apontar o caminho. Eu tenho certeza com o presidente eleito, com o respaldo popular, que há de chegar lá com mais de 60 milhões de votos, tenho certeza que vai chegar com mais de 60 milhões, ele saberá apontar o caminho. Aproveitará o trabalho da CPI que fizemos e quero elogiar todos os membros da CPI, tanto da base do governo como da oposição. Todos trabalharam junto e construímos um relatório que é inatacável. Pode ver que ninguém reclama, ninguém fala do relatório da CPI, ninguém fala, porque eles sabem que se não chamar para um debate a gente mostra, está aqui. São procuradores da Fazenda, são companheiros de todos os partidos que tiveram lá no debate, participou Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Procuradores da Fazenda, Ministério Público do Trabalho, todos participaram, os empresários participaram, inclusive os grandes, os cinco maiores devedores de cada área nós chamamos lá, inclusive da educação, da saúde, das empreiteiras, dos bancos, todos foram chamados e todos admitem que o problema está na gestão. das Obrigado.